E aí Iaço trolando não 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 ele tá trolando E aí Ai família O microfone doigotando gritos Família 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 Tô vivo tô vivo Tô vivo Cara aí depende do Douglas Depende do Douglas gente Por que depende de mim? Porque tem um negócio de escolher o Pix pelo Champion Aí eu não sei como é que tu tá aí de Não pode ir Eles prendiam na top eles pedem umas merda assim Não tem problema não Não é muito caro Dezão pra jogar de que? Não sei eu não consegui ver Tu falou em cima peraí cadê Rápido que que apareceu na tela Eu não vi Ah Queen Por que? Queen top é tudo Mandou mais dez Nossa Queen top é tudo Eu gosto Não mas eu não sei jogar de Queen Contra um Nasu ainda Um Nas Queen Vai me ver Caetano do Douglas Essa aqui tá na tua mão viu Boa sorte Boa sorte Quem diz Estamos vencendo Nunca está realmente vencendo Podem fazer as perguntas O que que eu upo agora pessoal? Surriu Respeita né? Respeita meu presidente tá? Que não é do Brasil não É do Polo Norte Polo Norte é um país Polo Norte é um Polo Norte cara Não me pergunta a geografia Ai então é Ninguém sabe né? Um monte de gente tá querendo ser mais burro e ninguém sabe Eu tenho certeza Não Pra geografia Continentes e capitais e lugares e nada Eu também sou péssimo Fala comigo porque esse assunto aí é pra passar vergonha A vida do Yasuo Mata! 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 Isso é muito bom com esse boneco Ai meu Deus a menina aqui eu não tinha visto Eu não tinha visto É fácil ganhar esse jogo sério Não duro de mais nada Tchau 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 Isso respeita mamacita É que eu acho que os outros estados não tem tanta mania de ficar mexido assim Lógico que tem É que eu gosto Eu sou mais assim de um negócio mais Como é que é o nome daqueles? Mais fodrão sabe? Eu não gosto daqueles negócios muito gourmetizados e tal Tá falando A vida do Yasuo Não 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 a vida do Yasuo A vida do Yasuo A vida deles Jinx Ah tá Boa 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 A vida do Yasuo Jinx Não aceitei a vida do Yasuo E ele vai ficar Não o Gerebis ta por aqui não é possível Pô eu posso começar a dar uma passeada pelo mapa agora eu to nível 6 Não ele não é Essa linha é Ele é no Speed Boa noite Thiago Gente o que que vocês ta fazendo da vida deles? Esse é o povo da Flags hein Esse aqui é o mestre entende? Meu tipo não consigo ver eu sou muito debochada E é tripe que sempre tem uns after depois que a galera Sim Juntos As vezes tem dependendo do stand que tu for ficar Olha Esse grupo deve ter stand lá né Você tem que ta me aceitando tá Es? Você tem que ta me aceitando E a sua trolando não 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 ele ta trolando Eu não sei Aiiiiira Família Maia Diz O microfone boicotando no grito família familia Tô vivo Ou zu vivo ai 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 Ei Vamos voando ai no bot Vai! Nossa, o cara... Ó, 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 ó! Gente, por que tem um menino em mim? Tô voando, tô voando, tô voando. Nem precisou. Eita, gente, olha lá. Jinx, Jinx, Jinx! A Jinx ela é meio sonsa. Ai, Lorena! Jinx, 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 Jinx! É sério que ele vai sair? Muito louca, louca, louca! Solado. Solado. Ah, tu tá na Disney, né, amigão? Tudo! Tudo! Slow! Slows! Boa! É agora! Vamos querer fazer o Dragonite. Não, vai não, vai não, ele tá lento. Obrigado, galerinha da moral. Fui! Eita! Agressivity! Bate, 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 bate. Meus fofos. Tudo, 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 tudo. Bate, 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 bate. Não! Não! Tem seu veneno aqui! Você é uma lata! Aí, drolaram, né? Bate o aglomerado. Cuidei ele! Meu Deus! Não vai não, amor. Boas onhas! Zeg. Cuidado da sombra dele! Eu barbarizei! Ah, Yasuo, você jurou. Yasuo! Skol, vai matar essa menina aqui! Que eu tô acessado com ela, Zeg. Tô indo, 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 tô indo! Ai, 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 ai Vem S, você não é a boa? Ah, iniciaram nadins. Júbilo! Pega S, pega, 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 pega! Ah, Szinha, foda-o! Vou ter que botar nesse mid mesmo. Eu sou imoral desse boneco. Tive que usar. Estava acabando usando? Estava, aham. Ó, GG! Pode, pode mandar mais, pode escolher mais pique. Mas você tomou. Como é que é? Como é que é? Quem que carregou nós? Nossa, olha o dano de todo mundo. A botlane carregou dessa vez, vai ter que estar aceitando. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!